Muito provavelmente você já sonhou em viver de renda passiva dos aluguéis dos seus imóveis. Ou pelo menos você conhece alguém que já sonhou com isso. E muitas das vezes esse sonho é sim real, porém para brasileiro de um modo geral ele é um pouco complicado. Isso se dá um dos principais motivos logicamente, é a sua barreira de entrada ser alta. Porque a gente sabe que hoje em dia para a gente construir um imóvel e colocar ele para alugar, até conseguir colocar ele para alugar ali, é demandado pelo menos um investimento de cerca de R$100 mil. Logicamente R$100 mil aqui foi um valor que eu escolhi, mas dependendo do imóvel e da localização desse imóvel, esse valor pode ser muito maior que isso. Ou quem sabe menor que isso, mas não tão menor que isso, que a gente sabe que hoje em dia realmente para construir um imóvel não está barato. E é aí que entra a Ribos. A Ribos é uma empresa no ramo imobiliário que oferece soluções tecnológicas utilizando a tecnologia da Web3 e da Blockchain para diminuir, ou melhor dizendo, tornar mais acessível o investimento no ramo imobiliário pelas pessoas no Brasil. E talvez também com as suas expansões de operações a nível internacional. E é nesse vídeo que eu te apresento a Ribos, do digital ao concreto. Bora lá! Para começar a falar sobre a Ribos, vocês precisam entender que ela já está listada no Flow Bitcoin, onde vocês podem estar comprando e se vocês quiserem enviar para a metamask de vocês, é possível através da rede Polygon, ou seja, com taxas extremamente acessíveis. Nesse sentido, a Ribos está democratizando o acesso a investimentos no ramo imobiliário, mas também democratizando o conhecimento sobre o mundo cripto. Porque a Ribos foi uma das principais patrocinadoras em diversos eventos criptos no Brasil. Como exemplo disso, eu trago o evento Blockchain Rio 2023. E esse vídeo aqui faz parte da parceria com a Grande Polycrypto. Muito obrigado! Pessoal, a cada vez que eu tento trazer para vocês essas notícias aqui, parece que o token deles começa a subir mais, parece que eles sabem que eu estou gravando e quer subir mais. Quando eu olhei, já estava em 100%, 200%, 300%, agora já está indo para mais de 400% nas últimas 24 horas. E eu vou explicar para você nesse vídeo o porquê. Bom, mas antes de começar esse vídeo, vocês precisam entender quem é a Ribos realmente. Através de nossas plataformas e do nosso Utility Token, que é um token de utilidade, eles buscam o quê? Facilitar o acesso de todas as pessoas no mercado imobiliário e suas riquezas. Aqui embaixo a gente já vê que a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, ela o que avaliou o nosso projeto e dispensou o nosso token do registro de oferta, reforçando o quê? A tese de Utility Token. Eu vou mostrar para vocês quais são as suas sete soluções tecnológicas aqui para esse mercado também. Mas a gente sabe que no mercado do ramo imobiliário tem diversas maneiras de vocês lucrarem com esse ramo. Seja ele através de comprando um imóvel e vendendo ele mais caro, depois da sua valorização, ou comprando um terreno, construindo um imóvel ali, depois vendendo esse imóvel para um preço maior, tendo o lucro, ou simplesmente adquirindo esse imóvel e alugando-o para um âmbito comercial ou um âmbito civil, que a pessoa vai morar nesse local. Consequentemente, você recebe todos os meses o seu aluguel. E o aluguel é receita entrando. Então o Projeto Ribos tem realmente um modelo de negócios por trás onde vai gerar lucro para quem está investindo. Eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui as suas redes sociais. A gente tem o Instagram deles com mais de 6.300 membros, com diversos seguidores aqui, inclusive aqui, olha só, o poder do mercado Bitcoin, que foi realmente onde eles foram listados. Hoje esteve sim uma grande valorização. A gente sabe que é bem comum ter essas valorizações assim quando há grandes listagens. Porém, essa valorização aqui do Token Ribos, a gente não podia deixar de trazer para vocês aqui, pessoal. Foi mais de 400% e está continuando crescendo. E um token está valendo R$0,58 de real. Então você com 10 reais já consegue estar comprando aqui tranquilamente. Para vocês criarem a conta de vocês aí no mercado Bitcoin ou no Flow Bitcoin, eu vou estar deixando o link para vocês aqui na descrição, mas só vir aqui no flowbitcoin.com.br, abra sua conta, já consegue comprar o Token Ribos. Ou aqui no mercado Bitcoin, criar sua conta e consegue comprar o Token Ribos lá também. Você deposita dentro da plataforma e consegue estar realizando o procedimento padrão de compra em Exchange que a gente sabe. Aqui nos parceiros de certificações, como mencionados, eles utilizam a rede da Pórigo, o mercado Bitcoin foram listados hoje, tem auditoria pela Solid Proof e estão listados também na Flow Bitcoin. A Exchange de mais renome definitivamente é a mercado Bitcoin, que é a maior da América Latina. Aqui na sua equipe Ribos, eles não só vão presencialmente no evento, mas como também a gente consegue estar vendo eles aqui, o LinkedIn deles aqui, tudo completamente público, sobre seus fundadores e colaboradores. Como por exemplo, o Marcelo Magalhões, ele é CEO, o Daniel Carios, ele é founder e CVO, e o Bruno Faria é COO aqui, e o Rodrigo Aiello é o CTO da Ribos, todos com LinkedIn público aqui. Se a gente clica aqui em conheça toda a equipe da Ribos, vai aparecer mais pessoas e advisors relevantes aqui, como por exemplo o Rubens Neistin. Esse Rubens Neistin, ele é especialista em real estate investment, que são investimentos no mercado imobiliário e também voltado para blockchain. Olha só o LinkedIn desse cara aqui, como é interessante. Olha só, Rubens Neistin, blockchain real estate, crypto fintech. Aí tem aqui, fala sobre crypto blockchain real estate, que é basicamente o ramo imobiliário, tokenização e investimentos. Mais de 9 mil seguidores e tokenização imobiliário.com.br. PUSP e também aqui um outro curso relacionado a expertise no ramo imobiliário, Crypto Valley. LinkedIn, que é uma rede social que às vezes é muito negligenciada pelas pessoas, a Ribos está aqui e já está com mais de 1.500 seguidores aqui. No seu Telegram Ribos, a gente conta com mais de 2 mil membros, e 85 deles, aproximadamente 100 membros estão online, ou seja, cerca de 5%. Aqui eu acessei a equipe completa da Ribos, olha a quantidade de pessoas, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Só que nessa página tem quase 30 pessoas aqui, colaboradores nesse grande empreendimento aí. Entrando agora nos números, os empreendimentos relacionados a Ribos com o seu valor geral de vendas somam mais de 150 milhões de reais anualmente falando. Lembrando que metade desse valor é utilizado aqui no seu token para realizar recompras e manutenção do seu valor do token, isso também trazendo a valorização para os seus investidores. Eles têm também um recurso conhecido como staking, que gera para vocês cerca de 25% ao ano do token Ribos. Imagina só, 25% ao ano, mais ainda essa valorização gigantesca que está tendo aqui nas últimas 24 horas com a listagem do mercado do Bitcoin. Imagina conforme vai listando em outras grandes exchanges também. Isso aqui não é dica de investimento, eu estou trazendo aqui apenas a apresentação dos fatos para vocês, o que realmente está acontecendo. Aproveitando aqui essa brecha, eu quero comentar para vocês que nenhum dos vídeos do Multiverso NFT são dicas de investimento. Sempre são apresentações para vocês de oportunidades que vocês podem estar agarrando aí e quem sabe tendo um lucro aí. Porém, vocês têm que ter em mente que o mercado cripto, ele oferece sim um risco maior do que o mercado tradicional de um modo geral. Tudo que envolve rendimentos acima de 1% ao mês é considerado investimento de alto risco e você precisa fazer uma análise financeira para ver se vale a pena realmente estar aderindo a esse risco aí. Mas o que é interessante a gente mencionar aqui para vocês é que empreendimentos na Ribos não são empreendimentos a curto prazo. Você pensar o seguinte, para você comprar um terreno e realizar a construção de um imóvel, muitas das vezes isso demanda tempo. Ou comprar um imóvel, esperar a valorização dele e vender, ou comprar e vender por um preço. Todo esse processo de negociação, todo esse processo de construção, ele demanda tempo. Então, a longo prazo, tem mais chances de vocês conseguirem ter o retorno do seu investimento e ter lucros bem significativos nesse mercado. A curto prazo, vocês podem estar arriscando, por exemplo, comprar o token. Quando vier uma listagem em uma grande exchange, por exemplo, vocês estarem fazendo um trade a curto prazo, mas a longo prazo, a gente pode falar que as suas operações são mais sólidas para estar realmente gerando lucros para a gente. Justamente por conta do setor, seu setor imobiliário, como mencionado agora. Tem outros segmentos aqui dentro da Ribos que fornecem sim oportunidades de lucros a curto prazo. Aproveita que gera um equilíbrio para investidores de curto e de longo prazo. Agora vamos lá falar sobre o seu ecossistema. A gente tem os benefícios, que basicamente é voltada para benefícios para o tokenista. É basicamente um clube de vantagens em diversas lojas, como restaurantes, farmácias, quem sabe Magalu, por exemplo. Temos o House Us, que é basicamente voltado para o setor de arquitetura e decoração. Temos o Permutos, que é basicamente para compra e venda de imóveis. Temos o Consignatus, que é compra e venda de tokens. Temos o Recibus, que é basicamente uma antecipação de recebíveis no ramo imobiliário. Temos a Retrofitos, que é basicamente reforma e revenda de imóveis. Temos a Braemp, que é uma grande construtora com mais de 40 anos de mercado e mais de bilhões em incorporações imobiliárias. E aqui embaixo, a gente pode estar consultando aqui também a Agrega, que é o maior banco de terrenos do Brasil, com mais de 5 mil terrenos em sua base e atendendo as maiores construtoras do Brasil. Peguei aqui um pouco do seu roadmap, que para 2023, olha só, em maio, lançamento do benefício. Aqui no Roseus, em junho, cadastramento de usuários e parceiros. Em junho, queima de tokens recomprados. Em julho, ou seja, mês que vem, já está batendo na porta basicamente, vem a viver de lançamento do empreendimento em Itaipava. Recibus, lançamento da plataforma ainda em julho. Em agosto, a gente tem o que? Cadastramento e avaliação de imóveis retrofitos. Em agosto de 2023. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, o seu token continua tendo valorização de quase R$0,60, batendo aí 440% aproximadamente nas últimas 24 horas. É bem possível que suba mais, porque como eu falei para vocês, acabou de ser listado no mercado Bitcoin às 11 horas da manhã, ou seja, poucas horas atrás. Nesse sentido, eu ainda trago para vocês aqui algumas notícias referentes ao mercado imobiliário. Olha só, o crescimento do mercado imobiliário digital é uma tendência que deve continuar em 2023. E essa mudança no setor torna o mercado mais eficiente e acessível, permitindo que os clientes visualizem mais imóveis e assinem contratos mais rapidamente. E a gente sabe que segundo a concepção estadunidense, que tempo é dinheiro, ou seja, quanto mais rápido eles realizarem esse ciclo de construção de imóveis, de venda e de realização de lucro, maior também vai ser o lucro dos investidores nesse ramo em 2023. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de entrar nas redes sociais da Ribos que vão estar aqui na descrição desse vídeo. É fundamental que você sempre realize a sua análise antes de estar realizando qualquer tipo de investimento. Então entre nas suas redes sociais, conheça a sua comunidade, todos eles são acessíveis aqui, tem cinco comunidades aqui no site oficial deles. O YouTube deles também é muito completo aqui de informação para a gente. Como por exemplo, aqui a gente acessando o YouTube deles a gente vê que tem mais de mil inscritos, 110 vídeos e vídeos sendo publicados constantemente, inclusive vídeos até de um ano atrás. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem aquele like para contribuir com o trabalho, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Não se esqueçam também de aproveitar outros conteúdos que nós temos aqui no canal Multiverse NFT, acessando a página oficial aqui do canal. Lá vocês têm um panorama geral do que está acontecendo. Valeu, bebam água, pratiquem exercícios físicos constantemente para realizar a manutenção do corpo de vocês, para terem saúde e terem uma vida longa. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bons investimentos.